Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas a mais uma prática da SoulSync. Um lindo domingo a todos. Boa tarde. Boa tarde. Que bom que estamos aqui. Que bom que nós temos essa disponibilidade. Que bom que você se disponibiliza no seu domingo, que é o momento de muitas vezes estarmos com a família, encontrarmos com pai, mãe, aqueles que a gente pode encontrar no pequeno ciclo. E ainda assim você se disponibiliza, você se compromete com o seu lugar de calma, de serenidade. Então que bom que podemos fazer isso. A SoulSync, essa poderosa prática, você pode fazer sozinho, você pode fazer em grupo, você pode e deve fazer todos os dias, você pode fazer sentado numa cadeira ou sentado no chão, mas sempre mantendo a coluna ereta. Muitas coisas boas acontecendo depois dessas meditações diárias. Que bom, que bom. A SoulSync, de fato, nos move para um lugar de sincronicidades, um lugar mágico. Que a gente sabe que a partir deste lugar mágico, as sincronicidades acontecem. As coincidências que não são coincidências. Isso é um atributo da SoulSync. E vejam, quando a gente vem aqui e fala isso, a gente não fala o que a gente leu nos livros. Eu só posso falar de algo que eu experimentei. Eu só consigo transmitir algo para vocês a partir de um lugar de verdade interna minha. Tem muitas coisas que eu sei dos livros, que eu li nos livros, mas isso eu não consigo transmitir. O que eu consigo transmitir é o que eu tenho de vivência e de experiência. O que eu experimentei, o que eu vivenciei, eu consigo transmitir. E eu já vivenciei sincronicidades mágicas com a SoulSync. Por isso eu sou tão fã, por isso eu faço, por isso eu convido. Eu falo, convidem as pessoas, chamem, venham fazer a SoulSync. Então, vamos começar. Eu tenho sempre esperado esses dois, três minutinhos, mas não posso esperar muito além disso, porque aí algumas pessoas reclamam, porque fica mais longo. E a gente tem sempre muitos compromissos. Mas, de fato, é um grande passo você poder tirar esses 20 minutinhos para praticar SoulSync todos os dias. Então, todo mundo daqui, eu acredito que já está aqui há muito tempo com a gente. Então, nós vamos direto à prática. Deixa eu colocar a música. Nós vamos fazer sentados. Estão prontos? Podemos começar? Colocar a música. Que bom. Outra pessoa falando que as sincronicidades já começaram a acontecer. Que bom. Fico feliz. Nos ajuda, então, a divulgar a SoulSync e trazer mais pessoas para este momento. Então, sentado com a coluna ereta. Toma uma respiração bem profunda. Traga a sua presença. Alinha o seu queixo. Lembra que sempre os ciclos de respirações devem ser contados nas pontas dos dedos. Lembrem de fazer respirações diafragmáticas. Aquela que a gente enche a barriga e murcha a barriga. O ar é lento e profundo até a nossa barriga e depois saindo. Vamos para a primeira etapa da SoulSync. Nós vamos fazer oito ciclos de respirações conscientes, contados, tocando as pontas dos dedos. Começando agora. Vamos fazer oito ciclos de respiração. 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 Vamos fazer oito ciclo de respiração. Vamos fazer oito ciclo de respiração. Vamos para a segunda etapa da SoulSync. Nesta etapa, nós vamos contar os oito ciclos de respiração. tocando as pontas dos dedos, nós vamos inspirar e, ao expirar, emitir o som do zumbido da abelha, forte o suficiente para vibrar o seu rosto e o seu corpo. Começando agora. Amém. 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 Vamos para a terceira etapa da Soul Sync. Nesta etapa, nós contaremos oito ciclos de respirações, tocando as pontas dos dedos. Nós vamos inspirar e prestar atenção à minúscula pausa que acontece naturalmente entre a inspiração e a expiração. Você não precisa provocar esta pausa, ela é natural, acontece naturalmente. Começando agora. Vamos para a terceira etapa. 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 Amém. Vamos para a quarta etapa da SoulSync. Nesta etapa nós vamos contar oito ciclos de respirações tocando as pontas dos dedos. Nós vamos inspirar e ao expirar nós vamos entoar mentalmente o mantra Aham. Aham significa eu sou consciência ilimitada. Você pode entoar em sânscrito Aham ou você pode entoar eu sou consciência ilimitada como for mais confortável para você. Inspire e na expiração você entoa mentalmente. Começando agora. Amém. 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 se dissolvendo em luz. Começando agora, tome uma respiração bem profunda, imagine, visualize ou sinta o seu corpo se desmanchando, se dissolvendo em uma magnífica luz dourada. O seu corpo se expande em luz, se expande até sair desse self limitado e fazer parte da consciência ilimitada do universo. Todo o seu corpo se dissolve em luz dourada e se integra a consciência ilimitada do universo. O seu corpo, o local onde você está sentado, sua casa, as pessoas, os animais. O seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, a consciência ilimitada do universo. E deste lugar, neste momento, você estabelece uma intenção, um desejo pessoal ou coletivo que não prejudique a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta. Neste momento, estabeleça a sua intenção ou desejo pessoal ou se una a nós na intenção de que o melhor aconteça a todos os seres vivos do planeta neste momento. E visualize e sinta como o seu desejo, a sua intenção já acontecendo agora. E assim, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Amém. Sinta um suave sorriso brotar nos seus lábios, um nas mãos, em prece em frente ao seu coração e, quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Namastê. Obrigada por mais esse momento juntos. Nos vemos às 20h na meditação. Para os que estão na mentoria, nos vemos às 18h na mentoria. Nos vemos por aí. Um lindo domingo para cada um de nós. Gratidão.